Para trabalhar eu também acho gostoso, às vezes o calor me incomoda um pouco. É verdade. Vem tempo assim. É verdade, o calor incomoda um pouquinho, né? O Júlio já está faltando menos de dois minutos. Eu vou iniciar aqui, tá? Quando der 10 horas eu jogo a minha época e aí a gente inicia, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Bom, bom te ver. Vamos falar com você, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos iniciar mais um curso e hoje eu quero muito que você aprenda, assim, questões importantes, básicas, práticas para as transações e negócios imobiliários. É o mínimo que você precisa saber dentro do cronograma de uma segurança jurídica e uma gestão de risco nas transações e negócios imobiliários, tá? Vamos juntos então. Olha só, o que eu quero trazer para você? Nós estamos conversando nesses cursos de diversos segmentos que nós podemos atuar. Nós, corretores de imóveis, advogados, nós podemos sim atuar em alguns nichos de mercado e esses nichos são carentes. Eu falei, eu falei já em cursos anteriores, o despachante imobiliário, faltam bons profissionais nessa área e uma área muito rentável. Falei também de profissionais que prestem o serviço de doidigência ou compliance imobiliário, também faltam bons profissionais nessa área. Tem campo para corretores, corretoras, advogados, advogadas, faltam bons profissionais nessa área. E hoje eu trago para você, dentro desse nicho, também um trabalho muito importante que pode ser prestado pelo corretor, pela corretora, advogada, advogada, que é a gestão de risco nas transações imobiliárias. Como que funciona isso? Então, aquele corretor, aquela corretora, o mais estudioso, que gosta dessa parte documental, pode sim prestar esse serviço para colegas, corretores, pessoa física, pessoa jurídica, pode prestar esse serviço para incorporadoras, pode prestar esse serviço também para contabilidade, pode prestar esse serviço para escritórios de advocacia e também o advogado, advogada também pode fazer isso também. O que é essa análise de gestão de risco? Então, você vai ser contratado como profissional, normalmente o advogado, advogada, também o corretor e a corredora, para que você dê um parecer sobre os riscos dessa transação, esse negócio imobiliário. Vamos dividir os negócios imobiliários? Então, nós temos a questão de parecer, gestão de risco é uma prestação de serviço de parecer, você vai fazer um parecer. Existem diversos pareceres, o corretor de imóveis pode fazer uma avaliação, quanto vale o imóvel para que seja vendido, quanto vale o aluguel daquele imóvel, isso é avaliação, que é um outro serviço muito legal, muito interessante, que você pode prestar também dentro das suas obrigações, das suas prestações de serviço deviamente regulamentado. Eu estou falando aqui não da avaliação, mas de pareceres, então corretora, corretora, imobiliário, advogado, advogada, vai vender um parecer sobre a situação de risco da compra e venda do imóvel. Para que a gente possa prestar um parecer com qualidade, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa conhecer os contratos, precisamos de fato conhecer os contratos. E aí eu trago para você, dentro desse segmento, nós temos que lembrar que o do dirigência, para eu dar um parecer, eu preciso conhecer os contratos, e o do dirigência, auditoria, o compliance imobiliário. Nós já conversamos aqui que nós temos vários contratos em espécies, estudados no direito civil, no código civil. No mundo imobiliário, que é um segmento de direito civil, mas possui conceitos e princípios próprios, nós temos contratos, como contratos imobiliários, eu traria como exemplo o contrato preliminar, ou pré-contrato, que é um contrato para fechar negócio, é um contrato muito utilizado para fechar o negócio na transação imobiliária, seja uma transação imobiliária de locação, seja uma transação imobiliária de compra e venda. Temos o contrato preliminar, então, para fechar o negócio, que sempre vamos ter um segundo contrato. Esse segundo contrato pode ser uma compra e venda, pagamento à vista. Quando eu falo de compra e venda, o ideal é que seja feito por escritura pública, acima de 30 salários mínimos, então, importante também, escritura pública, quem faz é o tabelão de notas. Eu tenho a possibilidade de fazer a promessa de compra e venda, estou comprando imóvel na planta, e tenho a possibilidade também de fazer, sim, o uso do compromisso. E quando eu falo do compromisso compra e venda, eu estou falando também da compra parcelada, ou uma obrigação de fazer do vendedor, em relação a entregar alguma coisa. Compra e venda é diferente de compromisso, compromisso é diferente de promessa. Compra e venda é pagamento à vista. Quando eu falo de compromisso, já existe o imóvel, imóvel usado, parcelado, obrigação de fazer. E quando eu falo, sim, da questão, uma questão muito importante, que é, de fato, a promessa é a compra e venda do imóvel na planta. A compra e venda de imóveis irregulares, quando quem está me vendendo não é proprietário, não é proprietária, ela pode ocorrer, não tem nada de errado, não temos que falar em estelionato, não existe estelionato. Na verdade, o que acontece muito é que muitos corretores, corretoras e advogados, advogadas, acabam fazendo o contrato errado, porque aprende errado na graduação, aprende errado no curso técnico, é verdade. Aprende tudo é compra e venda, compra e venda, compra e venda, parece um robô. E não é compra e venda, quando eu compro um imóvel regular, eu vendo um imóvel regular, eu deixo de lado a compra e venda e vou utilizar a sessão de direitos processórios e afins. Então, é o contrato que deverá ser utilizado. Ponto importante também. Quando nós falamos aqui dos contratos de compra e venda, nós temos, então, várias espécies contratuais. O título tem que bater com o objeto. Sessão de direitos processórios e afins é o contrato que eu vou utilizar para a compra e venda de imóveis irregulares. A cereja do bolo é a cláudula de soma de posses, que me permite fazer uso do campeão, no meu nome, usando a posse de quem eu comprei, de 10 anos, 15 anos. Outro contrato pertinente também é a sessão de direitos processórios e afins, que é um contrato muito utilizado nos imóveis irregulares, mas nós temos a versão da sessão, que é a sessão de direitos hereditários. A sessão de direitos hereditários é um contrato também muito importante, é um contrato que nos interessa muito, porque é a compra e venda de herança. Como que eu compro herança, direitos de herança do herdeiro? Sessão de direitos hereditários. O ideal é que esse contrato seja feito através de escritura pública, para que tenha a sua validade, e também, além disso, o ideal também seja feito com a anuência de todos os herdeiros. Então, cuidado, olha quantas transações imobiliárias. Então, para trabalhar com gestão de risco nas transações dos negócios imobiliários, quem pode trabalhar com isso? O corretor, a corretora, o advogado, a advogada. Que tipo de serviço é esse? A prestação de um serviço de um parecer. Quanto é cobrado nesse parecer? Depende de cada profissional. O valor mínimo desse parecer de gestão de risco é equivalente a pelo menos 0,5 do valor do negócio, limitado até dois salários mínimos. Então, dois salários mínimos até 0,5 do valor do negócio. É o valor cobrado de mercado. Eu posso prestar esse serviço de gestão de risco para imobiliárias, para escritórios de advocacias que não prestem serviços, que sejam de outras áreas. Eu posso prestar esse serviço de gestão de risco nas transações imobiliárias também para incorporadores, consultores. Posso prestar para loteadores e posso prestar também para o poder judiciário. Gestão de risco também pode ser entregue em uma ação judicial através de uma nominação com o perito. Então, eu posso entregar também a gestão de risco, o estudo prévio. Para conhecer a gestão de risco e para prestar um parecer com qualidade, com eficiência, eu preciso sim conhecer os contratos imobiliários. Então, compra e venda, pagamento à vista, ok? Tem que ser feito por escritura pública, artigo 108 do Código Civil, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Pré-contrato, contrato preliminar, contrato facultativo é o contrato para fechar negócio. Sempre nós vamos ter um segundo contrato. Se eu estou comprando um imóvel irregular, cessão de direitos possessórios e afins, com cláusula de posse. Se eu estou comprando um direito hereditário, um direito de herança, porque a parte não tem condições, não quer fazer inventário, cessão de direitos hereditários. Quando eu compro, de fato, quando eu compro um imóvel na planta, promessa. Promessa de compra e venda. Quando eu compro um imóvel pronto, mas existe uma obrigação de fazer, ou por parte do vendedor, ou do comprador em pagar, compromisso compra e venda. Fica atento, porque nós temos também o contrato de alienação fiduciária, que nos interessa muito. E esse contrato tem um outro regamento, tem uma lei específica sobre isso. Então, é importante também. Toda transação imobiliária, então, eu preciso, para dar um parecer, conhecer o contrato, se o contrato está correto, de acordo, se cumpriu requisitos, e agora você sabe. O básico, de forma eficiente, de forma prática, didática. Mas eu lembro a você também, que quem presta o serviço de risco, ou gestão de risco nas transações e negócios imobiliários, também tem que praticar o do inteligência. Olha como uma coisa liga a outra, são serviços conexos. Então, toda vez que você for fazer uma transação imobiliária, for contratado para dar um parecer, seja advogado, advogada, corretor, corretora imobiliária, o que é importante você fazer? Também, além do parecer, que chama gestão de risco nas transações imobiliárias, você pode entregar diversos documentos anexos, entre esses documentos, os documentos do do inteligência, antes da transação imobiliária, ou comprar esse imobiliário, que é o serviço prestado após. Do inteligência, vamos lá. Então, a primeira certidão que eu vou precisar para fazer uma transação imobiliária segura, é a certidão de propriedade atualizada. Eu preciso saber quem é dono, se de fato está me vendendo a propriedade, ou se não é dono, não pode me vender a propriedade. Então, certidão de propriedade atualizada, matrícula. Matrícula de 76, transcrição. Quando nós falamos aqui de outras certidões, nós vamos para a segunda certidão. E aí, a segunda certidão que nós precisamos necessariamente, obrigatoriamente solicitar, é a certidão, além da certidão de matrícula ou transcrição, que pode também, se eu quiser solicitar uma certidão vintenária, ou quinzenária, também posso. Lembrando que nós temos vários nomes diferentes de matrícula, que entregam o mesmo resultado. Se eu solicito uma certidão de matrícula no cartório de imóveis competente, a certidão de matrícula é também chamada de certidão de inteiro teor, ou certidão de registro, que é aquela que conta a história do imóvel por meio do texto integral da matrícula do imóvel, com todos os seus atos de registro e averbação praticados naquela matrícula. Essa certidão, gente, ela é exigida para a lavratura de escrituras, ou contratos bancários, pois é por meio dela que se sabe, seguramente, a identificação do imóvel e também do atual proprietário. Também é importante lembrar, gente, que a lei permitiu que essa certidão, na verdade, ela foi criada em 1976, portanto, ela atende a registros lavrados após o ano da sanção da Lei 6.005 e 73. Outro nome que é dado também é a certidão de transcrição, que é a certidão que se refere também ao imóvel, então, eu sempre falo, uso como exemplo didático, SIC e CPF, é a mesma coisa, só que nós mudamos a nomenclatura, matrícula e transcrição. Então, a certidão, ela existe, a certidão de propriedade, e tanto a matrícula como a transcrição são documentos que, de fato, são considerados certidão de propriedade. A certidão de transcrição, ela se refere ao imóvel que está registrado no sistema anterior da transcrição, na transcrição, na verdade, e não foi praticado nenhum ato relativo a ele após o ano de 1976, quando a Lei 6.015 entrou em vigor, então, ela pode ser solicitada ainda hoje. A partir da movimentação, quando eu faço uma movimentação a partir de 76, obrigatoriamente o cartório abre uma matrícula. Tem muita gente falando, ah, só pode fazer uso campeão, se tem matrícula na transcrição, nada a ver, não sei de onde tiraram isso, ah, só pode fazer ação, petitória, remedicatória, se tiver matrícula, transcrição é matrícula, só que é matrícula antiga, no formato antigo, então, tem muito boato bobo, hein? Outra certidão também que faz a vez da certidão de propriedade é a certidão quinzenária ou vintenária, né? A certidão quinzenária ou vintenária, ela é a certidão de propriedade, ela aprova a propriedade, só que ela traz, no seu contexto também, mostra o fator histórico do imóvel, por 15 ou 20 anos, respectivamente, né? Por meio dessa certidão é possível saber toda a cadeia dominical do imóvel e todas as mudanças que podem ser, ou podem ter ocorrido, de fato, ao longo do período solicitado. Se por meio dessa certidão o imóvel tenha sido objeto de matrícula já encerrada, também deve ser expedida a certidão de inteiro teor, que é o resumo da situação, até chegar na matrícula atual, dando ao interessado, quando se solicita essa certidão, todas as informações sobre a cadeia dominical. Outra certidão também que faz a vez é a chamada certidão de ônus e ações reais, né? Cada certidão tem o seu propósito, tem o seu objetivo, mas todas elas vão trazer informação se é proprietária ou não. A certidão de ônus e também chamada de ações reais também é chamada de certidão de pessoas repercutórias, e essa certidão também pode ser utilizada. Lembrando que a gente precisa da certidão de propriedade. A primeira certidão, quando nós pensamos no diligência na auditoria imobiliária, essa certidão vai relatar, de fato, diretamente, se existem ônus ou ações judiciais constantes da matrícula do imóvel e a certidão é exigência obrigatória para a lavratura de escrituras ou contratos bancários, já que é por meio dela que se especifica, sim, de forma segura, se há ou não algum débito incidindo sobre o imóvel e se há alguma indisponibilidade, algum gravame na matrícula determinada. Outro ponto também é se há alguma independência judicial capaz de atingir o futuro adquirente também. Ela pode ser negativa ou positiva, conforme o caso também. Lembrando que nós temos outras certidões. Existe a certidão de pesquisa de bens. A certidão de pesquisa de bens também é conhecida como certidão negativa de propriedade negativa de bens. Certidão de propriedade negativa ou certidão de propriedade positiva também tem o objetivo de informar qual é a situação dos bens imóveis. Ela é utilizada quando há dúvidas sobre os bens de um cidadão ou uma confirmação, se é necessário uma confirmação. Então, essa certidão também pode ser utilizada. Em regra, nós usamos a certidão de propriedade atualizada e resolve o problema se for transcrição, a certidão de transcrição atualizada. O nome genérico é a certidão de propriedade. É a primeira certidão nesse do indirigência. É preciso também ter acesso nesse do indirigência, tanto na transação, lembrando que eu posso ser contratado para dar o parecer, tanto na transação de compra e venda, na transação de locação, na incorporação, no loteamento. Então, tem vários segmentos dos negócios das transações milhares que eu posso prestar o parecer. O primeiro passo é conhecer os contratos, e agora você já conhece de forma relativa. E também conhecer as certidões. Falo de outra certidão, que é a certidão de cadastros do imóvel, que também é conhecida por certidão do valor venal do imóvel, essa certidão também tem por função estimar e comprovar legalmente o valor do imóvel, o valor para fins de negócio, informando o seu valor venal e os dados cadastrais. Essa estimativa legal, em consideração ao preço que a unidade imobiliária alcançaria, em uma operação de compra e venda simples, bem como também a localização, as características, o respectivo valor do metro quadrado. O objetivo dessa certidão também é servir como base para cálculo de determinados impostos, como base de taxas judiciais, taxas administrativas também. Outra certidão que nos interessa, dentro desse serviço que nós vamos prestar, que é a gestão de risco, é a certidão negativa de débitos imobiliários, também conhecida por certidão negativa de débitos de tributos municipais, ou certidão negativa de débitos de IPTU, também é um nome utilizado por muitos municípios. Essa certidão, gente, ela compra a inexistência de possíveis dívidas imobiliárias, como o caso de IPTU, taxa de conservação, taxa de coleta de lixo, que em muito município tem, entre outras também, ou processos judiciais em nome de uma determinada pessoa ou empresa, e é obrigatória em qualquer processo de compra e venda de um imóvel, mas pode ser solicitada também em outras situações. Lembrando que a certidão negativa de tributos imobiliários atesta, de fato, a ausência por parte do solicitante de dívida de IPTU e outras taxas relacionadas ao imóvel também, como taxas de asfalto que tem, conservação, coleta de lixo, etc. São muitas. Essa certidão também é solicitada em processos licitatórios. Então, olha como você pode prestar também serviço de gestão de risco imobiliário também em processos licitatórios. Vou falar de vários nichos de mercado que nós podemos prestar esse serviço. Negócios de alto valor financeiro, compra e venda, financiamentos imobiliários, então é comum também. Outra certidão que nos interessa é a certidão conjunta de débitos de tributos imobiliários. Essa certidão, de fato, é a certidão conjunta de débitos de tributos, que é um documento que contém dados constantes no cadastro de pessoas, do contribuinte, na verdade, imobiliário, em cadastro, e é relativo à pessoa física e jurídica que exerce atividades em determinado município e que estão sujeitos ao imposto sobre serviços ou taxas imobiliárias que diz respeito a bens móveis. Essa certidão, gente, só para lembrar, ela é uma certidão que abrange as seguintes características tributárias, os seguintes tributos, escritos ou não escritos em dívida ativa. Imposto sobre serviço, ISS, taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, taxa de fiscalização de anúncio, também a TFA, que é a taxa de fiscalização do estabelecimento, a TFE, TFE, que é a taxa de resíduos sólidos e serviços de saúde também, a TRSS, que a incidência ocorre a partir de janeiro de 2011, e também imposto sobre transmissão de bens imóveis também. Lembrando que existe a certidão negativa de taxa de lixo, a certidão negativa de taxa de lixo também é conhecida por certidão de recolhimento de taxa de resíduos sólidos, a TRSD e TRSS, que comprova a ausência de pendências do contribuinte em relação ao recolhimento da taxa de lixo. Então, olha quantas certidões, quantas certidões importantes para que a gente possa, de fato, solicitar, requerer, estudar e possa entregar, sim, uma situação mais segura ao nosso cliente. Lembrando que o serviço de gestão de risco, nós podemos prestar na compra e venda de imóveis usados, na compra e venda de imóveis novos na planta, podemos prestar em loteamento, incorporação, compra e venda de imóveis regulares e também é muito comum esse serviço da gestão de risco, muito mesmo, e cresce cada vez mais, se inicia no mercado, também para investidores de leilão e imóveis adjudicados da caixa. Então, é importante. Então, as certidões para a venda e compra de imóvel, elas são necessárias para que você possa dar um parecer seguro. Então, eu preciso de um pacote, e esse pacote que eu estou falando é apenas uma sugestão, você pode ainda fazer algo a mais. Um exemplo, se for imóvel rural, você pode solicitar uma topografia, um georreferenciamento, para dar mais segurança ainda. Então, é importante. Quando nós falamos de certidão, as certidões pessoais, então, vamos criar dois grupos aqui, certidões pessoais e certidão do imóvel, tá bom? Acho que fica bem didático. Vamos separar as certidões do imóvel. Então, eu preciso, em relação ao imóvel, certidão de matrícula atualizada ou transcrição, pode ser vintenária ou quinzenária, tanto faz. Qualquer uma dessas vai suprir, vai provar quem é dono. Eu preciso da certidão negativa de tributos, ou chamada certidão de débitos de tributos imobiliários, essa certidão é preciso, relacionado ao imóvel. Então, estamos separando em duas categorias, certidões de imóveis e certidões das pessoas, que vão transacionar, comprar, vender, alugar. Estamos falando, por enquanto, do grupo de certidões do imóvel. Então, a primeira, transcrição, matrícula, vintenária ou quinzenária, tanto faz. Segunda, certidão do imóvel. Segunda, certidão do imóvel. Negativo de débitos de tributos imobiliários. Terceira, certidão do valor venal do imóvel. Voltados cadastrais, também. E certidão de taxa de lixo, também. Em relação à certidão das pessoas, muita atenção, hein? Em relação à certidão para a venda de imóvel e compra. Vamos falar aqui, em relação às pessoas. Certidão de protesto, da localidade do imóvel e onde está localizado a moradia do vendedor, da vendedora, dos vendedores. Então, protesto, um. Em relação às pessoas, protesto. Cuidado que protesto, eu posso ter vários cartórios de protesto naquela região. São Paulo é um grande exemplo disso. E também tem que ser solicitado a certidão de protesto onde resida o vendedor, o comprador, o locador, o catar e aonde esteja localizado o imóvel. Então, protesto, cuidado, não é uma. São várias e depende do contexto, para que eu saiba quantas vão ser. Certidões trabalhistas, também. Cuidado, tem ações trabalhistas, tem execução trabalhista, é pegadinha. Distribuidor cível da esfera federal. Distribuidor cível da esfera estadual. As chamadas ações cíveis, executivas fiscais, também é necessário. Certidão de falência e concordata, só para empresas. Certidão de débitos e tributos federais. Certidão de débitos trabalhistas, a CNDT. Eu falo débitos porque já houve uma condenação. Então, tem a distribuição de ações trabalhistas e tem essa certidão. Por isso eu falei duas. Também importante a certidão de distribuição criminal da justiça federal e da justiça estadual. Lembrando que da justiça federal é muito importante, faz toda a diferença também. É preciso também, lembrando que a certidão de distribuidor da ação criminal é o DIPO, chamada como DIPO. Certidão de execução criminal, DECRIM. De interdição tutela e curatela, também é uma certidão muito importante. E a certidão de regularidade fiscal do FGTS, que é a GRF, que é só para empresas também. Então, olha como é importante esse conjunto de certidões. Quando eu falo desse conjunto de certidões, é com base nessa certidão e o contrato bem feito que nós vamos dar um parecer, que é a gestão de risco, é o serviço de prestação de gestão de risco, é um parecer com documentos anexos ou não. Então, o ideal é que tenha esses documentos anexos. Na compra e venda, gente, nas transações de compra e venda de imóvel, exige muita atenção, atenção redobrada por parte do comprador, mas é importante saber que você já sabe quais são as certidões, ok? Na alocação, o que é importante saber? Na alocação, eu preciso fazer essa gestão de risco. Hoje, muitos advogados, advogados, corretores, corretores, estão prestando esse serviço para administradoras de imóveis próprios, os administradoras imobiliárias, corretores, corretores, próprios escritórios de advocacia, porque essa análise de risco é para que a alocação não dê errado. Então, esse serviço é prestado muito bem na compra e venda, imóveis urbanos, rurais, comerciais, mas também é muito prestado, muito bem-vindo também, essa análise de risco, esse parecer na alocação. Inclusive, o escritório está prestando serviço para uma grande seguradora, já faz alguns anos. Porto Seguro, Itaú, Marítima, Liberty, e várias, todas as seguradoras, preferem terceirizar. Então, quando vão vender, quando vão vender o produto, calção, o seguro fiança, que é o nome mais utilizado, normalmente essa empresa terceirizada, que é o escritório de advocacia, o escritório, o próprio corretor que presta serviço, corretor, corretora, ele entrega isso para a seguradora, e lá paga por esse serviço, normalmente um salário mínimo. Mas, professora, é muito pouco. Não é? Imagina a demanda que um banco, que uma instituição, que uma seguradora entrega para você. Então, também, nós podemos vender esse serviço, também um nicho de mercado, para seguradoras e instituições financeiras também, sejam médias, grandes ou pequenas, inclusive bancos digitais também. Então, é importante. Em relação ao cartório de imóveis, eu já falei que o cartório de imóveis é o cartório competente, sempre. Em relação ao cartório de notas, vale a pena também lembrar, que o cartório de notas também é conhecido por tabelonato de notas, que é a repartição responsável por garantir que os atos jurídicos se tornem autênticos, seguros e públicos, e nesse lugar que você fará a escritura também, já que o tabelonato de notas é profissional do direito, com fé pública, para autenticar fatos e escrever qualquer tipo de contrato ou documento, que é ele ou um dos seus escreventes que fará a escritura baseada nos documentos apresentados. Em relação ao cartório de imóveis, você já sabe, o cartório de imóveis é a repartição responsável por atribuir ao imóvel a sua correta localização, descrição, o documento utilizado para essa finalidade é chamado de matrícula ou transcrição, onde é descrito o histórico completo da propriedade, com todas as suas modificações, modificações titulares, inclusive também possíveis ônus, gravames também. A certidão de matrícula ou transcrição do imóvel será necessária para fazer a escritura, de fato, tendo sim, por lei, validade de 30 dias, para essa finalidade. Eu quero lembrar você também que registro é a única forma de se tornar legítimamente proprietário, porque é outra coisa que eu tenho, eu não sou dono. Carta de educação, carta de matação, folha com papel timbrado, escritura pública sem registrar, então, cuidado, tá? Dentro das atividades praticadas pelo cartório de imóveis, existem três atos importantes. A matrícula, matrícula que é o documento que identifica o imóvel e informa a descrição das características, os dados do atual proprietário, registrar se só existe alguma restrição, penhora, hipoteca, por exemplo, e todo o seu histórico também. Registro descreve a transferência, registro é transferência, então, de fato, o registro R descreve a transferência da propriedade do imóvel ou a constituição de direitos reais, por exemplo, hipoteca, penhora, alienação fiduciária também. Já a verbação são atos da vida para gerar publicidade, são informações, acontecimentos que alteram os elementos do registro, seja quanto à situação física, ou seja, a construção de uma casa, por exemplo, seja quanto à situação do proprietário, que é a troca do estado civil, por exemplo, o registro e a verbação são atos lançados na matrícula do imóvel que servem para indicar como se encontra a situação jurídica daquele imóvel. Os documentos para compra e venda, então, antes de fechar o negócio, eu preciso, dando o meu parecer, reunir toda essa documentação para provar a propriedade e a situação do imóvel, bem como verificar a existência também de pendências. Eu recomendo também solicitar aos vendedores os seguintes documentos, a certidão do imóvel, que seria a certidão de matrícula atualizada ou com negativa de ônus e alterações, certidão negativa de débitos e tributos imobiliários, certidão do valor venal ou cópia da folha do rosto do IPTU e, em caso de compra e venda de apartamento, também é importante a certidão negativa de débitos condominiais é fundamental para assegurar que não há dívidas condominiais de cotas condominiais. Em relação às pessoas que nós falamos aqui, então, tem a certidão de cartórios de protesto, tem a certidão de ações trabalhistas, certidão distribuidor da justa federal, certidão distribuidor de ações cíveis e executivas fiscais, certidão negativa de débitos e tributos federais e a certidão negativa de débitos trabalhistas, a chamada CND. Então, importante. Do outro lado, o comprador pessoa física precisa, então, fornecer os seguintes documentos, cópia de IGCPF, comprovante de endereço ou de residência, cópia do comprovante de estado civil, que é a certidão de nascimento ou casamento, lembrando que, hoje em dia, tudo escaneado, não precisa ser físico, se casados devem apresentar cópia da certidão de casamento, se divorciados devem apresentar cópia também da certidão de casamento com a verbação do divórcio, menores de 18 anos devem apresentar cópia da escritura pública se forem emancipados, carteira de trabalho e extrato da FGTS, caso o benefício seja utilizado para aquisição do imóvel e também estrangeiros não residentes do Brasil devem apresentar cópia do CPF e o passaporte também. No caso de pessoa jurídica, para conseguir fazer essa transação miliária, esses documentos, esse parecer, é importante também fornecer os seguintes documentos, eu diria a cópia do contrato social e a última alteração contratual, caso exista, cópia do RGCPF dos representantes legais e também a cópia do cartão do CNPJ. As certidões para a venda e compra de imóvel podem ser solicitadas na internet, hoje com muita facilidade, muitas certidões são solicitadas via internet e muitas sem custo também, o que facilitou muito. Então, tudo isso é muito importante para que você evita dor de cabeça, tá bom? Em relação à locação, o que eu trago também em relação à locação, que muitas vezes a preocupação da locação é ter a garantia, eu quero ter a garantia, mas hoje o corretor, a corretora imobiliária, advogada, advogada que está atualizado, bem atualizado, ele prefere fazer um contrato de locação sem garantia e pratica uma gestão de risco, dá um parecer gestão de risco bem feito, que dá muito mais segurança do que propriamente uma garantia, porque se a garantia for mal feita, não vai resolver nada. Então, ponto interessante também. Legal, né? Em relação ao parecer, ser contratado, você advogado, advogada, corretor, corretora, para prestar um parecer de gestão de risco, você vai prestar um serviço que você vai fazer o do inteligência, que é o outro serviço, vai ser cobrado à parte, e para que você consiga dar um parecer, você precisa sim, um parecer sobre a gestão de risco, usar um timbrado do seu escritório, assinar com a sua OB, ou com o seu número de crédito, você tem que ser um profissional devidamente regulamentado, devidamente inscrito em um órgão competente que possa prestar serviço naquele setor, naquela situação. Então, isso é muito importante. Em relação ao parecer jurídico, nós temos o parecer jurídico, que é feito exclusivamente por funcionários do direito, mas o parecer de gestão de risco pode ser feito por corretores de imóveis também. Como que eu vou fazer, então, o parecer, esse parecer de gestão de risco? Então, eu vou trazer para você como fazer. Começa com o título, parecer de gestão de risco, é uma análise especializada, elaborada por juristas e particulares, no caso, corretores também, que exercem a função de um consultor. Pode ser prestado, então, por corretores de imóveis, pode ser prestado por contadores, e principalmente por advogados, juristas, o jurista público, inclusive. Feita essa pesquisa através do dirigente, determinando o assunto, quando solicitado por pessoas jurídicas ou físicas, a existência de dúvidas ou controvérsias sobre o tema. É dividido em três espécies, facultativo, obrigatório e vinculante. Então, essa gestão de risco, que é o serviço que você pode prestar, vamos dividir em três espécies. Facultativo, a pessoa contratou só para contratar, obrigatório, algumas situações, o financiamento imobiliário, algumas instituições financeiras exigem essa gestão de risco, esse parecer de gestão de risco, e pode ser vinculante também, quando, de fato, é necessário para uma devida aprovação. Quando estamos diante de um conflito, a melhor solução, o melhor a se fazer é analisar a situação para encontrar a solução mais adequada. E, nesse sentido, a opinião de um especialista é importante. Então, eu trago para você. O parecer de gestão de risco, que é um serviço prestado por muitos, é uma análise técnica, então, da situação ou do processo que acompanha um raciocínio lógico para a segurança da transação jurídica. Lógico que eu trabalho com questões jurídicas. trará referências também doutrinárias, eu posso mencionar doutrinas, jurisprudências, eu posso fazer isso diante daquela situação em conjunto com a opinião técnica. O parecer, tu começa com o título parecer, depois eu vou trabalhar com o relatório, que é o que o cliente quer, o que ele precisa, então, eu vou falar do relatório histórico. Está negociando um imóvel de uma propriedade rural, está negociando uma posse, a compra e venda de uma posse, está regularizando o imóvel na planta, está negociando um imóvel no ilão, está negociando um imóvel através de financiamento imobiliário com a Caixa, um exemplo. Depois eu vou para os fundamentos, vou trabalhar com os fundamentos, os fundamentos que existem sobre aquele assunto e termino com o laudo conclusivo com base nessas certidões. O parecer pode ser dividido, sim, em três espécies. É importante deixar claro que esse parecer é uma análise especializada, elaborada por advogados, corretores, contadores, que exercem a função de consultores usando o conjunto de certidões para dar autorização ou não ao negócio. Você vai falar se é seguro ou não. O parecer, a gestão de risco de mercado imobiliário ou a gestão de risco de transações de negócios imobiliários, ela pode ser classificada em facultativo. O facultativo ocorre quando o parecer jurídico é solicitado por um particular ou um órgão sem que haja determinação legal para a sua requisição. Também não é obrigatoriedade do solicitante em arcar com a opinião do parecerista. O parecer obrigatório de fato a análise de risco obrigatório é o parecer obrigatório que acontece quando há norma que determina a sua solicitação. E aí eu trago como exemplo ritos licitatórios previsto introduzir no artigo 38 da lei 8.666 de 93 também um grande nicho de mercado que tem como objetivo evitar defeitos que provocam nulidades no processo licitatório. E nesse caso o parecer é obrigatório como requisito mas não é obrigatório quanto ao seu acolhimento. Existe como eu falei a terceira prestação de serviço que é o parecer vinculante o parecer de gestão de risco a gestão de risco vinculante. Esse parecer ocorre quando além de ser obrigatório vincula o solicitante a segui-lo. E aí eu trago como exemplo os pareceres da advocacia geral da união que são submetidos à aprovação do presidente da república isso acontece em virtude da lei complementar 7.393 artigo 40 parágrafo 1 vinculando toda a administração pública federal esse parecer ele acabou com o sigilo bancário das operações de crédito em recursos próprios também inclusive ele foi muito falado em relação a isso esse parecer pode ser elaborado para advogados normalmente advogados procuradores assessores consultores jurídicos de órgãos da administração pública também. com a finalidade de um parecer nós temos respondendo essa pergunta a finalidade qual a finalidade do parecer de gestão de risco é aprovar o financiamento aprovar uma compra e venda aprovar uma alocação para o próprio cliente comprador, vendedor locador, locatá ou para quem faça essa intermediação incorporador construtor loteador investidor em melões adicados da caixa a finalidade desse parecer da gestão de risco é entregar um documento escrito claro que eu tenho documentos anexos eu tenho que fazer isso mas eu vou concordar com a transação não, vou falar se ela é segura ou não eu vou analisar todos os fatos efeitos normas e validades jurídicas do caso concreto e por fim irá apresentar uma solução um panorama diante dessa questão para compreender melhor é importante em 2017 lá na reforma trabalhista lá no ramo do direito do trabalho com a entrada da lei em vigor questionou-se muito sobre a aplicatividade dos contratos de gente então muitos pareceres técnicos foram feitos nesse sentido também foi um serviço outro ramo mas é importante você saber também então o exemplo de parecer técnico é isso no caso do direito imobiliário nós temos o parecer de gestão de risco o que deve conter esse parecer de gestão de risco então o parecer de gestão de risco deve ser o mais completo possível por isso tem que ter título parecer jurídico preferencialmente de forma centralizada ao documento que pode ser acrescido ou não de um número para controle e organização do parecerista seja o advogado advogada corretora corretora por exemplo parecer número 56 parecer número 57 15 15 5 de 2023 um exemplo então eu vou colocar data se eu quiser é importante quem solicitou então o endereçamento com o nome dos solicitantes eu vou fazer isso o assunto qual o tema central do parecer de gestão de risco o porquê se é cumprimento se é alocação se é loteamento se é incorporação então eu vou fazer isso no exemplo que eu dei em relação a trabalhista eu usava lá a aplicabilidade da modernização trabalhista o escritório usava isso é muito comum em relação a incorporadoras é muito comum também a emenda pode conter esse parecer nessa gestão de risco a emenda que é a parte introdutória com os pontos essenciais e um resumo com as palavras-chave se você quiser fazer não existe obrigatoriedade não existe uma obrigatoriedade em relação a BNT ele é livre esse parecer geralmente a emenda fica mais fácil de ser elaborada com o parecer pronto você faz por último pois você terá uma visão global do texto e os principais pontos a destacar o relatório que eu falei pra você que é um resumo que deve conter de fato os assuntos que serão tratados no parecer no parecer de gestão de risco o qual foi feito o questionamento se é um loteamento se é uma incorporação se é a cumprida de um novo leilão se é uma locação a fundamentação a fundamentação constará deverá constar toda a análise do fato ou processo e nessa parte do parecer serão elucidados sim os fatos contendo os apontamentos dos dispositivos legais e as ações relatas de fato e as informações técnicas necessárias também além de entendimentos doutrinários livros jurisprudenciais julgados eu posso fazer isso termino com a conclusão é importante conter um breve resumo dos pontos suscitados no parecer apresentando uma opinião clara do corretor da corretora advogada advogada no contador seja ela favorável ou não com a opinião do parecerista direcionada ao solicitante sobre o tema por fim concluir com a expressão é o parecer é o parecer seguindo o nome do profissional cargo assinatura número da UB ou número do CREC é importante também fazer isso um carimbo assinatura é importante seja digital ou físico tá bom como fazer esse parecer técnico então então o primeiro ponto é ter um profundo conhecimento sobre o assunto você vai buscar esse conhecimento através do inteligência dessas certidões que nós falamos aqui vai estudar o caso vai estudar o imóvel em relação a topografia já referencial outras questões também dívidas débitos ações especialmente os pontos controvertidos e os riscos advindos do negócio tem uma linguagem uma dica que eu te dou tem uma linguagem clara de fácil acesso sem juridiqueza fácil entendimento não é porque é um parecer a gestão de risco o parecer de gestão de risco não é porque é um parecer considerado um parecer que precisa ser rebuscado cheio de termos atrapalhando a leitura deixando confuso e se interrompe até a fluidez da leitura além disso apresente também os entendimentos de doutrinadores escritores favoráveis sobre o tema ou não favoráveis também importante tem-se consolidado o entendimento jurisprudencial e por fim revise todo o texto preferencialmente no mesmo mesmo dia que você escreveu no dia seguinte para isso dê algum tempo para você esquecer o assunto e retome a leitura e fica mais fácil você achar a conclusão a elaboração do parecer técnico a gestão de risco de transação imobiliária é um documento que pode você fazer com 10 folhas 4 folhas 5 folhas não tem um regramento em relação às suas laulas a elaboração desse parecer técnico dessa gestão de risco é de grande responsabilidade pois o objetivo é elucidar o interesse e deverá servir com base para tomar decisão até de uma ação judicial então dessa forma eu trago para você que esse parecer de gestão de risco essa análise de gestão de risco é importante tem que ser feita uma apuração tem que ser apurada analisada de forma técnica a situação do caso concreto em relação a algumas perguntas e respostas então o que é o parecer de gestão de risco cobrado um salário mínimo até 0.5% do valor do negócio em alguns casos até 0.1% do valor do negócio 1% do valor do negócio não depende de onde você vai atuar quem são os nossos clientes incorporadoras construtores loteadores investidores em milão bancos instituições financeiras seguradoras consórcios pessoa física pessoa jurídica escritórios de advocacia que atuam em outros ramos imobiliárias também holdes pessoas que tem lá hold tem funcionários administrando seus próprios bens mas prefere terceirizar esse serviço por questão de segurança então importante aqui qual função da análise de risco da transação imobiliária a função é trazer clareza sobre determinado assunto ou processo pois vai analisar os fatos efeitos normas e variedades jurídicas do caso concreto por fim irá apresentar uma solução um panorama para essa questão como elaborar então esse parecer técnico essa gestão de risco como fazer você vai solicitar vários documentos que eu falei várias certidões o do inteligência ou outro serviço e vai dar o parecer por último então você vai perguntar você quer que faça o do inteligência mas você quer uma análise de risco também isso é importante qual a diferença da análise de risco e do do inteligência do do inteligência é certidões é o serviço de prestar inteligência certidões o despachante mulher só faz isso já o parecer é um outro serviço chamado análise de risco análise técnica de risco tá então importante aqui agora sim acho que você já conhece mais um nicho no mercado imobiliário você que é corretor corretora pode prestar esse serviço você que é advogado é advogado mais um serviço que você pode prestar no seu escritório você que é pessoa física também você já sabe como funciona você que é pessoa jurídica você que é investidor você que é leigo então é para ajudar a todos tá com muito carinho quero agradecer a todos que estão assistindo a Condesa o Cartola Alexandre né também quero agradecer a todos por acompanhar esse curso com muito carinho tem perguntas vamos lá vamos responder as perguntas deixa eu fazer um convite especial gente você que quer estudar direito imobiliário de verdade foco na prática tem a minha pós-graduação essa pós é online você entra no site www.portal.esu.com.br você tem acesso a minha pós-graduação custa um valor acho que 958 se eu não me engano menos de mil reais uma pós com realmente conteúdo incrível focado na prática nas transações imobiliárias tem muita advogada advogada cartorário procurador promotor muito corretor corretora de imóveis fazendo essa pós tá então pós-direito imobiliário transações imobiliárias entra no site www.portal.esu.esu.esu.com.br vários cursos gratuitos vários cursos à sua disposição também várias pós-graduações eu também sou coordenador da pós-direito civil tem a pós-transações imobiliárias que é voltada ao direito material e registral tem a pós de regularização de imóveis então muito legal tá outros amos também quem atua no direito do trabalho quem atua no direito previdenciário criminal tem pós lá empresarial também pra você quem quiser entrar em contato comigo entre em contato o professor presta o serviço de mentoria pra ajudar advogados e advogadas a corrigir peças recursos a treinar pra uma audiência eu ajudo muito corretores e corretoras quem quiser marcar a mentoria advogado ou advogado quer marcar a mentoria comigo pra discutir assuntos casos práticos ou uma consulta entre em contato pelo whatsapp do escritório o meu whatsapp é o 119-7685-3891 o telefone fixo é o 2061-5649 siga o profissional nas redes sociais tem o instagram professor.julio.sanches vários cursos palestras dicas gratuitas e o meu e-mail é julio.professor.direita demora um pouquinho pra responder o e-mail em virtude da coeriria peço a você também que se inscreva no canal no meu canal do youtube professor.julio.s.sanches tem mais de mil cursos à sua disposição também de forma gratuita pra ajudar você tá bem? ajude o professor a divulgar o canal clique lá no sininho de notificações é muito importante isso parabéns pra você mais uma aula aqui no conselho com muito carinho conselho federal uma aula com muito amor mais um curso para que você possa conhecer de verdade o mercado imobiliário todos esses cursos são focados na prática na realidade nichos novos de mercado para que você possa atuar e prestar o serviço com qualidade parabéns mais um curso pra você ah não acho que agora tem tem as perguntas vamos ver eu não respondi agora tem as perguntas é o Luiz Antônio Finger bom dia professor bom dia a todos qual a responsabilidade civil na prática desse serviço na verdade é muito grande se a gente for pensar qual que é a responsabilidade civil do corretor de imóveis quando ele faz uma transação imobiliária de locação comprimência ela dá errado e o corretor não fez o do de inteligência sobra pro corretor corretor corretora advogada advogada imobiliária então nesse serviço a responsabilidade já é a responsabilidade que exige na transação imobiliária que exige que existe então não muda muito mas existe a responsabilidade por isso esse serviço quando for prestado quando for feito tem que cobrar né porque além de você prestar um serviço vai ter custo vai ter tempo vai ter estudo e também tem responsabilidade tá bom Luís um grande abraço como ter acesso aos links das certidões pessoais hoje digitando no Google Elane digitando no Google certidão municipal já aparece os links muito fácil né então tem acesso com muita facilidade no próprio Google certidão distribuidor do cível site do TJ do Estado certidão de protesto cartório de protesto tem o próprio site você pode ligar no cartório cartório de imóveis no cartório de imóveis competente hoje tudo pela internet tá bom legal gente quero convidar você a ler meus livros direito imobiliário de AZ se tornou o livro mais vendido no Brasil então convido a você ler direito imobiliário de AZ você que é corretor corretora advogada advogada simpatizante investidor do mercado imobiliário do direito imobiliário direito imobiliário de AZ se tornou o livro mais vendido no Brasil é o meu livro é a minha doutrina da editora Mizuno quem quiser conhecer um pouquinho mais direito civil tem o meu livro direito civil manual doutrinário jurisprudencial e quem quer conhecer mais sobre regularização de imóveis transações milhares tem o meu livro uso campeão fantástico capa vermelha tem o livro uso campeão extrajudicial tem o livro de contratos quem quer se aprofundar também tem muitos livros entra no site digita no Google professor Julio César Sanches e seus livros você vai conhecer todos os meus livros muitos por muitas editoras mas ultimamente estou escrevendo muitos livros pela editora Mizuno porque nós temos um combinado é uma divulgação muito bem feita bonita os livros são acessíveis em termos de valor e eu quero muito a questão não é dinheiro a questão é ajudar o próximo e ajudar você tá bom? então um grande abraço muito obrigado continue acompanhando nossas aulas sucesso na sua vida tchau certinho Julio obrigado mais um curso esse foi legal hein foi bom deu tudo certo a gente só foi bem alta e eles continuam perguntando né tá que legal vamos assim vamos assim pra ajudar todo mundo né é isso um abração bom dia pra vocês bom dia também tchau tchau